Música Lages já está no clima do JASC, jogos abertos de Santa Catarina. Na quinta-feira do dia 27 de julho, foi lançada oficialmente a 57ª edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina, com programação de 3 a 11 de novembro de 2017, em Lages. O evento foi realizado no Clube Cassitiro e contou com a presença de autoridades estaduais e municipais, em uma noite de apresentações e homenagens. O evento marcou início da contagem regressiva para a realização da maior competição esportiva do Estado. Nesta noite, foi apresentado um vídeo com participação de atletas lagianos, fazendo a divulgação do evento. Entre esses atletas, está a jogadora de futebol que atuou pela seleção brasileira, Andréia dos Santos, a Maicon. Na sequência, a entrega do troféu a Amigo do Esporte, um reconhecimento para as cinco personalidades do esporte catarinense, que muito contribuíram para o crescimento do esporto. Novas tendências na área esportiva surgem a cada momento, e os acontecimentos são para aqueles que desejam construir um futuro melhor, disse o jornalista Mário Mota. Eu peço aos meus queridos homenageados, colegas desta noite, que recebam o meu carinho inicialmente, porque me permitem ser homenageado duplamente, receber o troféu a Amigo do Esporte, e de algum modo tentar transmitir a emoção que eu tenho certeza vocês também sentiram ao subirem aqui. Alguns renovando essa emoção. É um caso muito claro do meu querido Romeu, do Pecos, do próprio Carlão, embora a atividade continue. Outros, e eu digo outra muito claramente, pelo carinho da memória do nosso querido Edinho, professora Lívia, com quem tivemos também o privilégio de conviver na liga esportiva por muito tempo. O reconhecimento do ser humano, e disse Miguel de Cervantes que a gratidão é o sentimento que mais aproxima o homem de Deus, é demonstração dessa gratidão. E pessoalmente falando, eu entendo até relativamente imerecida, porque apenas desenvolvi o meu trabalho na área esportiva, na área da comunicação até hoje. da melhor forma que eu podia. Mas eu sei que tantas e tantas pessoas, inclusive aqui presentes, também fazem isso durante toda a sua vida. Então, por favor, sintam-se homenageados por esse troféu, por esse reconhecimento, não só no meu nome, mas sei que falo em nome dos colegas homenageados desta noite. Nós somos amigos do esporte, independente da homenagem, mas evidente muito mais agora pelo reconhecimento. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri